CACHORRO FRIO Cá estou com o Smedley, o mais famoso treinador de cãs deste mundo, que alega poder treinar qualquer cão a fazer o que ele mandar. Sim, senhora, mas permita-me demonstrar meu sistema de recompensas já patenteado. Meu amiguinho canino, que tal você ganhar uma fatia de uma carne gostosa e caríssima? Mas antes, você pode calcular uma raiz quadrada? Nossa, mas isso é impressionante! Sim, não há criatura mais esperta que um cão bem treinado. Aham, após aquela entrevista, o mundo inteiro virá até aqui para me procurar. Lembrem-se sempre, amantes dos cães, um cão ocupado é um cão feliz. Pega, meu amiguinho! É como sempre dizia meu tio Lúcio, se você ama alguém, dê liberdade a ele, pois um bom cão irá sempre voltar. Bom traba... Um momento, seu pinguim safado! Volte aqui, seu ladrãozinho de bifes, volte! Você não é um cão, você é um pinguim! Hã? Hã, hã, hã. Agora você está numa grande fria. Alguém precisa ensiná-lo a ter boas maneiras. Só que não serei eu. É um fato bem sabido que o cão é o melhor amigo do homem. E como tal, precisa aprender a ter os mesmos interesses que seu dono. Tenho, por exemplo, meu interesse crescente pela arte da dança. Isso é que especial para você. Os bailarinos ficam sempre famintos após uma apresentação. Agora veja aqui, até querer fazer o que eu mandar, não haverá recompensas. Está claro como o gelo? Agora pode ir lá pra fora pensar. Quando voltar, quero ouvir música acompanhando sua apresentação. Oceano Atlântico, isto sim é música aos ouvidos de um treinador. Oceano Atlântico! E não há matéria melhor do que a que fizemos com o Smedley, o mais famoso treinador de cães do mundo. Nada mais eficaz que um cão bem treinado para proteger o seu domicílio. Vá patrulhar a área e quando voltar, esta recompensa tem seu nome gravado. Com o cão de guarda bem treinado, toda a casa está a salvo da invasão de um pinguim. Muito bem, agora é o fim da linha. Você é uma criatura incorrigível. Estamos aqui para uma entrevista especial com o mais famoso treinador de cães do mundo. Ah, eu estou sempre pronto a agradar a mídia. Só vemos que está se superando. Já treinou cães e agora pretende treinar pinguins. É verdade? É verdade, pessoal. E há um pinguim aqui para provar. Não, eu jamais treinei um pinguim na vida. Não mesmo. Ah, então vamos testemunhar algo inédito neste programa. Pense na audiência. Pense nos clientes que você vai ter. Ah, é muito certo o titado que diz. Um dia da caça, outro do caçador. O que vai fazer agora, Smedley? Ah, eu nem sequer imagino. Siga-o! Ah, eu creio que deixamos a própria sorte. Alguns são bem mais espertos do que nós podemos imaginar. ah, 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 ah! Será que eu estou na Antártica? Eu, o Smedley, o caçador de tesouros, o mundialmente famoso descobridor de tesouros submersos, estou prestes a cumprir a missão de toda uma vida. Esses locais marcados com os velhos X de tesouros submersos, eu sou para quem é esperto o bastante para encontrá-lo. Eu vou localizá-los e me aposentarei rico, 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 nas ensolaradas praias do Tahiti. Tesouros submersos, aí vou eu! Pelas barbas de Netuno! Isso é coisa de marinheiro! Você é clandestino? É, seu pinguim! Como a minha mãe sempre disse, que bons ventos levem o lixo! Essa chave aqui trancará um certo clandestino e o manterá longe da minha cadeira de praia. Permanentemente! A minha roupa de mergulho ragtag permite-me ficar submerso mais tempo do que a maioria dos mergulhadores. Esse navio pirata furou há mais de 300 anos. Aposto que tem uma grande surpresa esperando lá dentro por esse velho e bom caçador de tesouros. Andá, uma pirata! Você novamente? Volte aqui, oute feito homem, seu pinguinzinho! Você vem comigo, seu miserável! Ah, não vem, não? Ah, pra mim já chega dessa corrida de cavalo. Saia do meu submarino e fique longe. Bom, boiás, pinguizinho. Quinze homens sobre o baú do Homem do Mar. E um barril cheio de piadas. Isso aqui é um poderoso aspirador submarino que pode coletar duas vezes mais tesouros na metade do tempo. Você aí, me devolve essa chave! Sua trava de aspirador! Volte aqui! Agora vocês dois precisam se conhecer. Os destroços desse velho navio de guerra aqui podem conter algum tesouro histórico. Mesmo um caçador de tesouros precisa ser cuidadoso ao usar dinamite para liberar os escombros. parece que algumas coisas podem estar perdidas por aqui. Nesse caso, não. Aquele sujeitinho está começando a enferrujar os meus dobrões. Pare e desista antes que eu o faça desistir! Vou entrar pela abertura da hélice e surpreendê-la até que te esmai. Já chega, pinguim! Uma bela gaiola espera por você! Volte aqui, seu bastarduzinho de tesouro! Não! Não! Não abra isso! Precisa-se emergir! Emergir rápido! Temos que nos equilibrar com o peso! Livre-se de tudo o que não seja valioso! Não! Saia da minha frente e fique longe! Meu tesouro! O que acham disso? Eu vou tratar de me aposentar enquanto ainda estou inteiro! Longe desse pinguim! Longe dele! Muito boa, cororoba, soldado! Não como uma boa refeição assim desde que minha mãe entrou para a reserva! Obrigado! Espera um minutinho! Você não parece um soldado, rapaz! De jeito e maneira, você é um soldado! Esse grude é pro estômago militar somente! E você não é... Um general! Há vontade, sargento! Mas não tão à vontade! A inteligência militar está investigando um super espião que vai tentar roubar nossos segredos militares! Eu preciso de um bom contra-espião que usará todos os truques do ramo para evitar que ele entre em nossa base! Sim, senhor! Pode contar comigo, senhor! Sargento está com um pinguim fora do regulamento no capacete! Ah... Senhor! Eu posso explicar isso! O rapaz de Smoke infiltrou-se na base procurando uma refeição financiada pelo governo dos Estados Unidos da América! E eu não vou permitir que isso aconteça, senhor! Aí! Isso é pior que um furúnculo numa queimadura! Acho que encontramos o nosso contra-espião! Ele se infiltrou no nosso perímetro, soldado! Significa que ele é astuto, esperto e inteligente! Acesse o seu pinguim até chegar depois de ir embora, ouvido musicias! Mas, 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 mas general, eu acho que... Eu acho que... E mais! Ele é bonitinho e parece ingênuo! Ninguém jamais suspeitaria que ele é contra-espião! Ah, e o melhor de tudo, ele goste de você... Sargento! O Cinga! Vai em frente, Sargento! o treino para ser um superespião até o pôr do sol e ter uma grande promoção. Vracasse e limpar as latrindas após o banquete anual. O hachinho desapareceu e está levando minha promoção junto. Nada de comer até... Eu tenho que ser vivo, tenho que ser rápido. Saia da minha frente, eu estou passando mal. Lição número um de espionagem. Só comerá depois que eu treinar. Agora, para ser um bom espião, você tem que usar um bom disfarce para se disfarçar. E, sinto assim, você convencerá o inimigo que você é... A coisa mais ridícula que eu já vi no exército. Onde foi aquele pinguim disfarçado? Espiãozinho aprende rápido. Mas sendo mestre do disfarce ou não, ele não pode enganar o velho sargento. Hora de derreter o banco de neve dele. O Chile tinha uma bombinha e apertou o botão, que não é de mentirinha. Repara toda parte que o Chile e o sargento sempre diziam... Espiãozinho! Espiãozinho! Não um espião a amostra grátis vai invadir a minha base. Não, senhor. Agora, um bom espião fala muitos idiomas estrangeiros. Qual é a sua língua nativa, rapaz? Você fala a linguagem universal da comida, não é? Ótimo Então seja fluente, rapaz Para que eu ganhe a minha promoção do general E toda comida poderá ser sua Somente sua Estamos chegados, cuidado Seu espertinho danado, vem cá Amor, eu não sou mais aquele Olha a minha cara Espião, é minha chance de promoção Eu preciso de disfarce Eu preciso parlez-vul numa língua estrangeira Eu preciso levar esse pianista para um mano a mano a mano a mano Mas espera aí, tem manos demais Aonde ele foi? Não tem problema Um bom contra-espião como eu Sempre consegue encontrar seu inimigo onde for Minha volta, vou ver, a volta aqui Espere, amiguinho, sou eu Eu só estava testando o sargento Mas parece que você passou com louvor Me atraindo com esses apetitosos wafers E ideia brilhante Minha mãezinha Vou nomeá-lo encarregado da segurança por aqui, Chile Segurança e da comida Eu não sou mais aquele Olha a minha cara Muito obrigado mesmo, Algo Osh Muito obrigado mesmo Picolino em com frio e com fome Versão brasileira Herbert Richers Picolino Ah não, carne, carne Em toda parte só tem de carne e nenhum legume para mim Eu preciso mudar para um clima mais civilizado Ah, entendi, meu chapa Você precisa de um rodízio de legumes e um pudim de tapioca Uma ruta baga de gelo Bolas de gelo De couve de bruxelas E cenouras em pingente de gelo Bravo Uma refeição realmente positiva Satisfeito agora, amigão? Ah não, não estamos mais com fome, chapa Não podemos comer carne se vamos passar a ser vegetarianos Nem cachorro-quente também Também é subproduto da carne Não comeremos mais nossas refeições carnívoras esplendorosas Talvez uma boa cesta harmonize nossa mente de novo Cheiro quente e delicioso Cheiro de pombo Não, não pode ser Mas é um suculento pombo assado Não, minha nossa Eu preciso voltar à velha dieta A vida de carnívoro é tão detestável Ah, eu não tocarei neste pombo Toda a vida animal é preciosa para mim Contudo, não se pode negar totalmente as próprias fraquezas Hum, nada mal Novo, bom brincalhão também Mas é delicioso Eu gosto de canela, cerejas e uma pitadinha de salmão defumado O que é que é isso? O meu fino banquete não deve ser estragado por uma ave gelada Veja Este é você E este sou eu E sendo um civilizado vegetariano Tenho todos os impulsos naturais dos meus ancestrais O mais primitivo deles é consumir derivados de carne Assim, meu caro, sendo você um rechonçudo derivado de carne Deve cair fora Entendeu? O bom rapaz com certeza captou a mensagem Afinal, não se pode discutir a lógica Desculpe, amigo Mas devo tomar medidas drásticas Para onde, Mac? Oh, criatura Ele gostaria de ir para o Polo Norte Vai ver Papai Noel Tá bom, então põe ele aí E agora eu voltarei à minha cesta E agora eu vou fazer O bichinho azarado. Bote salva-vidas. Capacidade de 30 pessoas. Preste atenção, baixinho. Você não pode continuar se portando deste modo grosseiro e indesejado. Este é o último aviso. Eu vou sair agora e você vai ficar quietinho aqui. Você entendeu bem? Oh, o que foi agora, amigão? Ah, uma ilha tropical. Ah, já sei. Merecemos umas férias, não é isso? E as bananas são deliciosas nesta época do ano. Então vamos às ilhas. Oh, não me diga que você ficou apaixonado por aquele minúsculo animal, ficou? Oh, acho que podemos levar este amiguinho conosco. Vai me deixar em paz se o levar para um lugar quentinho e aconchegante. Muito bem, está combinado. Vamos nos divertir de verdade. Ah, eu vou fazer bananas split, split de banana, a torta de banana, banana flambada e banana assada. Olha só. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti